Música Cailan Santos E o seu adversário do Corner Azul Representando a academia Alex Silva Chin Jorge Silva Cailan 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 Bora, primeiro round, Jorge versus Cailan O Jorge com shorts preto E os detalhes nas luvas em azul E o Cailan com os detalhes Nas luvas e os shorts vermelho Vem com tudo Jorge pra cima Chega aí, mas chega aí o alemãozinho separa a luta Abre contagem contra Cailan Tá aí, fim de luta Vitória do Corner Azul Jorge Miguel da Silva Qual é o tempo? Olha o tempo Não parece, né? 1 e 40 Muito bem, senhoras e senhores Vamos para o nosso oficial do vencedor deste combate Aos 56 segundos do primeiro round Vitória do Corner Azul Jorge Miguel da Silva Não dá para disputar, cê sabe, né? Aos 56 segundos do primeiro round